Olá senhoras e senhores, tudo certo com vocês? Bruno aqui falando. Hoje eu vou comentar sobre a Elete 6, aqui no gráfico para vocês rapidinho, com alguns pitacos fundamentalistas, é bem verdade, como os indicadores que eu destaco aqui na direita. Então para você que se interessa pela Elete 6, alguns indicadores bem importantes como PL de 4,28 anos, de acordo com o site Fundamentos aqui, preço ou valor patrimonial abaixo, aqui negociando a 65% do valor patrimonial, a dividend yield de 4,1%, pode ser interessante para sua carteira de dividendos, ROE, primeiro dos mundos aqui, 15,1%, Tegalon não oferece para a Elete 6, somente 80% para a Elete 3, ordinária, está certo? E dívida líquida submetida de 3,4 vezes, precisa produzir para pagar suas dívidas queridas. Pois bem, falado aqui dos movimentos, ou melhor, dos indicadores fundamentalistas, o que eu vou comentar, análise técnica, é basicamente esse fluxo de alta gigantesco, depois de um grande período aqui de lateralização, o fluxo que começou aqui entre impeachment e pós-impeachment, e aí nós tivemos aqui dois grandes fluxos de baixa com cerca de R$12,00 a R$15,00 de variação negativa, fluxos muito simétricos aqui, e mais uma expansão de alta. Pois bem, essa expansão de alta é o grande destaque porque eu tenho os dois principais fluxos de queda aqui, R$11,00 a R$12,00 e R$41,00, e é justamente esses fluxos que eu estou plotando a partir das máximas que a Elete faz. Então, o movimento que, se eu for astrólogo, futurologista, o que eu gostaria de ver é esse amarelo, que está quase se completando aqui na região dos R$31,00 e R$7,00, R$31,00 e R$40,00, já já eu ploto para vocês, mas principalmente o vermelho voltando aqui. Esse cara voltando, personificando os fluxos aí, esse cara voltando em uma região que é graficamente de suporte aqui, passou-se aqui praticamente um ano e meio negociando na mesma região, vencemos em momento não de crise, e aqui durante o probleminha atual que eu não posso mencionar aqui, voltamos a ter o preço nessas faixas de R$20,00 a R$30,00 de novo. Pois bem, acredito então que entre R$31,07 e R$35,00 e R$88,00, que é aqui o pescoço do ombro, cabeça a ombro, a gente deve ter vendas, fim de demanda compradora e uma realização, tá certo? E essa realização para mim terá entre R$11,00 a R$12,41, é assim que eu vou seguir, é assim que eu imagino que a volatilidade se faça a partir deste retângulo amarelo, certo? Então, limpando aqui os desenhos malucos para vocês, esse pode ser aqui um movimento bem esperado por mim, talvez aconteça, talvez não, a análise técnica é sempre um C gigantesco, mas é isso que eu vou esperar a partir dessa região aqui, não compro o topo, não compro o máximo, espero e se somente ser o mercado dessa desvalorizada, acho interessante esse pullback. Aqui os dados fundamentalistas, espero que vocês tenham gostado, rapidinho, um teaser aqui sobre a LED C. Bem, você acaba de chegar em mais um fim de vídeo aqui e está me vendo tagarelar aqui sobre um outro conteúdo, tá? Eu vou utilizar essa parte final para convidá-los a visitarem a nossa descrição. Então, eu dei uma organizada na descrição dos vídeos, ela praticamente virou uma mini escola aqui para você que quer se educar de graça. Então, eu tenho dividido aqui entre e-books gratuitos, certo? Tutoriais e e-books para iniciantes, bem bacana. E na parte de baixo aqui, eu tenho também os cursos, as aulas, perdão, online. São aqui seis aulas online gratuitas e ainda tem mais uma rebarba de alguns relatórios, parceria com a Levante, também gratuitos. Então, essa é a descrição nossa atual, está bem organizada, dá para consumir bastante de conteúdo gratuito e eu espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!